Meu nome é Cristiane Klinha e eu faço a pós para educação bilingüe e trabalho como professora de alemã. Respondendo a pergunta, nessa pós eu tive a oportunidade de estudar sobre educação bilingüe com a ajuda de profissionais excelentes que nos trouxeram muito material de estudo e de leitura. Mas na minha opinião, o que realmente enriqueceu o meu aprendizado foi a possibilidade de poder trocar conhecimentos, vivências e experiências tanto com os meus colegas quanto com os meus professores. E isso eu percebo que faz de mim um profissional mais seguro.